Salve, galera! E eu já tava até com saudade de dizer isso daqui, né? Então eu vou me preparar, peraí. Atenção. 1, 2, 3 e... Sextou, Brasil! Pois é! A parte no ar, depois de Mini e Merecidas. O Merecidas é por minha própria conta, mas eu garanto que é verdade. Férias deste que vos fala. Estamos de volta com a parte que é a sua coluna quinzenal, ou quase quinzenal, quando não tem férias merecidas, ou quando não tem algum outro contratempo. A coluna quinzenal no feed do Vira Casacas, onde eu, Gabriel Divan, tenho a missão de falar com você sobre coisas que dizem respeito ao universo das leis, dos tribunais, dos julgamentos, e tudo que perpassa a galáxia jurídica, mas de uma maneira que é propositalmente feita para você compreender. A gente está aqui com a missão, a missão pós-férias do A Parte Continua a Mesma de Sempre. É falar de um jeito que você que não é da área, ou você que também é da ou das áreas, possa sim ter um conteúdo, um debate, uma reflexão, uma mini fagulha de ideia, mas numa linguagem mais simples, numa linguagem que é feita para o pessoal poder bancar o espertinho ou a espertinha. Então, a minha proposta é sempre aquela, você escuta o A Parte e aí você vai para a rodinha de conversa, vai para o jantar, vai para o encontro e alguém fala alguma coisa. É, porque tem uns negócios lá, uns papos, aí tu fala, opa, eu andei lendo a respeito e eu acho que A, B, C, D. Aí o outro cara fica com o queixo caído assim, opa, opa, ali, ali é forte. É, pois é. Então, o A Parte faz essa tarefa por você. É claro que ele não pode ser a sua única fonte de consulta e a sua única fonte de informação, mas que o trabalho aqui é, sim, proposto para dar uma bela resumida, para que você consiga em dois toques sacar, pescar, sentir o que está rolando. Sim, essa é a ideia. Bom, cabe fazer aquele avisozinho que o pessoal já está cansado de me ouvir falar, já está cansado de me ouvir ficar aqui martelando na mesma tecla, mas é importante. O Vira Casacas é um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil. A gente entrega aí, há um bom de um tempo, conteúdo de qualidade para você, toda semana, entrevistando pessoas interessantes sobre temas que são importantíssimos, comigo, com o pai fundador Felipe Abau, com o Carapanã, que não se desligou da base, embora continue em missão secreta aí, sobre a qual não podemos dar maiores detalhes, né? Bom, a gente entrega toda semana um conteúdo fresquinho para você, terça-feira está batendo no seu feed, de graça, em todos os streamings, todos os agregadores, lá no site do feed viracasacas.libsyn.com, lá no nosso site viracasacas.com, lá no YouTube, UU, YouTubeU, pois é, também estamos lá, para quem gosta de ir escutar rádio na TV, mas às vezes aparecendo em vídeo, às vezes colocando brindes aí, às vezes colocando easter eggs, material surpresa, a gente está em todo lugar. Então, você compartilha o Viracasacas, você curte as redes sociais do Viracasacas, você vai lá e indica o Viracasacas para a galera, você deixa estrelinha, deixa comentário, dá uma bela de uma mão para o Viracasacas crescer mais ainda, e é claro, se as coisas estiverem ok aí para você, se tiver tudo legal, se você não está pela hora da morte tirando o pai da forca no pé da égua, e aí você nos apoia também financeiramente, porque mesmo com uma coisiquinha de nada, assim como R$ 5,00 mensais, você já colabora, e muito, para a própria existência do Viracasacas. Então, a gente sempre costuma dizer, o Vira é grátis, nós não estamos cobrando por conteúdo, nós estamos pedindo uma ajudinha para que o servidor, os profissionais que trabalham com a gente, as condições aqui, do que diz respeito ao trabalho e tudo mais, continuem de vento em popa, enriquecer com podcast, não sei não, hein? Se rolar um dia, quem sabe? Mas acho difícil agora, a gente só quer se manter aqui semanalmente, não é pedir muito, né? E é por isso que é bonito, cheiroso, bacana, sexy, belo e moral, você apoiar o Viracasacas e outros projetos que estão aí, é podcast, é site, é substack, é canal de várias e várias outras plataformas, tudo isso em relação a uma galera que está trabalhando para jogar para você conteúdo de qualidade, independente, sem rabo preso, sem estar conectado com mega patrocínios aí, que pautam o que tem que ser falado, não, aqui é verdade, aqui é o que a gente está sentindo, aqui vem do coração o negócio, né? Bom, e aí? E aí que também alguém tem que fazer o trabalho de se manter ligado nas coisas chatas, quer dizer, nas coisas sérias, né? Se bem que algumas são literalmente chatas, que estão rolando enquanto a galera está focadaça, por exemplo, nas Olimpíadas. Essas duas últimas semanas aí que passaram, a galera está basicamente vidrada, hein? Como é que vai ser o salto da Rebeca e o olho da Flavinha, né? E as meninas do nosso futebol e o judô brasileiro, porra, skate, surf, badminton, tênis de mesa, esgrima, tudo onde tem competição aí é um barato de ficar olhando, né? E às vezes o cara fica pensando assim, por que que eu vou ficar olhando lá o site de notícias, o canal, aquele que vai falar só desgraça e que confusão é essa de marco temporal? Já não foi isso? Já não tinha sido julgado? O que que esses caras estão debatendo de novo? Alguém tem que fazer esse trabalho. Prazer, alguém. Prazer, alguém aqui na sua frente, no seu ouvidinho, assim, dizendo que vai explicar para você, nessa sexta-feira, no retorno do A Parte, a questão desses debates que envolvem a, entre aspas, conciliação do que diz respeito ao marco temporal, que é uma estupidez que já havia sido julgado como inconstitucional, mas que a Câmara dos Deputados insistiu em trazer a pauta de novo, e para a surpresa de muitos e não de todos, o STF acabou, de certa maneira, abraçando a ideia de ter que dar uma amenizada na circunstância. E aí que está o problema. É aí que está a questão. Aí é o X da questão, mas não tem tesouro nesse mapa aqui. Tem encrenca. Porque, sim, estão lidando com uma tentativa de acobertar uma tese que o próprio Supremo já julgou e agora, com apoio de muita gente no Supremo, vão dar para trás, vão fazer com que as questões que estavam preementemente já colocadas acabem meio que amolecendo um pouquinho, sabe como é que é? O que quer dizer isso? Do que nós estamos falando? Bom, vamos lá. Então, eu vou explicar do começo e você vai entender essas discussões, essas rodadas de discussão mediadas pelos ministros do Supremo, que estão acontecendo aí entre polos aglutinados, onde, de um lado, estão as pessoas preocupadas com os direitos indígenas, as pessoas preocupadas, inclusive, com a garantia orgânica estabelecida pela Constituição e que foi já reconhecida pelo Supremo na ação pertinente que julgou esse troço. E, de outro lado, é claro, os interessados em destruição dos primeiros. Estou me referindo às bancadas e a toda a rede de interesses do agro que, obviamente, vai tentar forçar a barra com o apoio extremamente forte da própria Câmara dos Deputados. Bem, nós já gravamos muitas vezes no Vira Casacas pautas que circundam em torno desse assunto, nós já falamos sobre isso incidentalmente, nós já falamos sobre isso em vários momentos. Eu gosto, ao longo dos últimos anos, gostei já e sigo gostando, de levantar essa questão, porque ela é uma questão muito interessante e é uma questão que, aparentemente, nós, bobinhos, tolinhos, achávamos que, com a decisão do Supremo Federal, que não faz muito, não faz muito porque, você lembra, nós estamos falando de uma decisão que foi dada em setembro de 2023, julgando o tema 1031, 1031 de repercussão geral, o Supremo, então, determinou que a tese de demarcação de terras indígenas, utilizando o fator do marco temporal, é inconstitucional. Você, talvez, já me ouviu falando sobre isso, mas não custa refrescar a memória aqui nessa parte, porque é fundamental para a gente discutir o que nós estamos aqui enfrentando essa semana. Então, vamos lá, rapidinho. A demarcação de terras para legá-las a usufruto e para permitir que nelas vivam, habitem e delas desfrutem as populações indígenas por merecimento histórico, ainda que seja uma devolução bem pequena e bem parcial, o que, para muitos, já é demais, ela está estabelecida na Constituição e ela está estabelecida como uma necessidade que a gente sabe que, no nosso país, até hoje, nunca foi cumprida como deveria. Então, quando a gente fala de demarcação de terras, a gente está falando de, necessariamente, estabelecer áreas de proteção que vão ser objeto de destino para as populações indígenas habitarem. Elas não podem ser posse e propriedade de pessoas que querem vender, plantar e fazer outra coisa. Não. Elas são terras a serem destinadas por direito para moradia, vivência e usufruto das populações indígenas. E ponto. E ponto. E, aliás, é bem pouco perto do que deveria ser na real. Então, você aí que está preocupado, o meu campinho, como é que eu vou ter agora um campinho que eu quero desmatar, eu quero plantar soja onde não caberia o plantio de soja, eu quero fazer uma monocultura que vai fuder com todo o ecossistema ali em nível micro-regional e também em nível maior, eu quero poder dar uma queimadinha num campo, eu quero plantar eucalipto onde não precisaria, eu quero fazer tudo isso, eu quero botar gado, eu quero botar tudo abaixo para meter gado, tá entendendo? Gado. Tá. Entende uma coisa, vai sobrar terra suficiente para você destruir, destruir a ecologia brasileira e planetária, tá? Não se preocupe com isso. Não se preocupe, tá? Tem muita terra aí para você cagar, tá? Não se preocupe. Nós estamos falando de alguns territórios que, mais do que necessariamente, precisam ser devolvidos à população indígena. Ah, mas alguns deles têm muitos recursos, não sei o quê. Bom, então, quem sabe, quem sabe esses recursos vão finalmente ser protegidos de uma vez por todas, né? Porque é tradição das populações indígenas cuidar do lugar onde vive e não simplesmente destruir. E aí? E aí que o padrão para a gente estabelecer quais os critérios de demarcação é uma discussão que dura mais de 40 anos para falar por baixo no nosso país, porque a gente, entre outras coisas, fica enfrentando paulatinamente pessoas, teses, pareceres, projetos de lei, interesses, que tentam fazer com que essa demarcação obviamente seja a menor possível para que você restrinja cada vez mais os territórios indígenas, mais do que já estão restritos, até pela própria necessidade de demarcar que está estabelecida como uma espécie de pedido de socorro. Então, o cara quer diminuir da diminuição da já diminuta possibilidade de legar território para as populações que merecem e que precisam. E um desses critérios, uma dessas ideias, uma dessas teorias, uma dessas possíveis fontes de regulamentar as demarcações é o chamado marco temporal ou a tese do marco temporal. Quer dizer, você utilizar o parâmetro do tempo para determinar quais populações legitimamente precisavam ter sua terra estabelecida, demarcada e protegida. E o critério do tempo aqui é o critério de populações que estavam nos seus locais reivindicados quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Quem é que lembra das Olimpíadas de Seul de 1988? É, eu lembro. Sou velho. Bom, e aí? E aí o que acontece? A gente está falando justamente de uma ideia de fazer com que o marco definitivo para pensar quem merece, quem tem que entrar inicialmente na discussão para tentar reaver direito à demarcação de terras eram as populações que estavam nesses mesmos locais na data da promulgação da Constituição. É por isso que é um marco temporal. Você está estabelecendo um critério de tempo para definir quem pode entrar na conversa. Mas aí vem aquele velho problema, aquele triste problema, aquele horripilante problema que é a questão de que muitas populações não viviam em 88 já no seu território de origem porque houve dizimação, houve massacre, houve expulsão, houve subjugação, ou seja, teve gente que foi basicamente enxotado da sua terra, teve gente que não tinha condições de estar lá agrupado em nível populacional condizente com a ideia de uma demarcação porque simplesmente não permitiram porque os anos e anos e anos de perseguição, anos e anos e anos de tentativa de tolher os direitos dessas pessoas, eles cobram um preço. Eles obviamente cobram um preço. E daí? E daí que a outra questão aqui que precisa ser discutida é o fato de que a Constituição está reconhecendo a demarcação de terras indígenas como um direito dessas populações. Ela não está inventando. A gente não está falando que olha, a Constituição agora criou um direito então quem está aqui bota o dedo aqui pronto, não. A Constituição está dizendo que tem que ser demarcado porque se reconhece o direito dessas populações, ou seja, a Constituição está avisando que tem que demarcar. Ela não está criando ela própria o direito à demarcação. Então inventar que o marco temporal é de 1988 para adiante e principalmente pensar em 88 como o grande padrão temporal definidor de quem merece ou quem não merece discutir se as suas terras têm que ser demarcadas é uma grande sacanagem. Até porque, eu sempre gosto de falar isso, dizer quais populações são originariamente tão enraizadas naquele lugar a ponto de defender a ideia de que haja ali uma terra demarcada a ser protegida, reserva protegida, é uma questão para você discutir com o historiador, com o antropólogo, com o pesquisador, com o sociólogo, com indígenas principalmente e não simplesmente um critério jurídico que vai ser inventado como se a Constituição estivesse inaugurando a possibilidade de um direito. Cara, mas tem gente que não estava numa região em 88 mas cuja questão do povo, cuja questão da tribo, cuja questão da ancestralidade diz respeito àquele lugar e por que não estava? São essas discussões que têm que ser feitas. Não é dizer assim, o critério é o seguinte, quem não estava em 88 perdeu o bonde porque em 88 abriu uma porteira lá que aí passou a ter o direito. É óbvio que é uma tentativa de diminuir a quantidade e o tamanho desses territórios porque os interesses eu não preciso nem dizer quais são e quantos são e como são. Eu não preciso. Bom, e aí? E aí que? No ano passado nós tivemos o julgamento do recurso extraordinário 1017365 que demorou uma cacetada de tempo que envolvia a questão como eu já falei do tema 1031 de repercussão geral no Supremo. Ou seja, definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse diárias de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Então, esse julgamento que a gente sabe que foi polêmico que a gente sabe que foi demorado que a gente sabe que não foi unânime ele negou a possibilidade do marco temporal ser utilizado como critério. Ou seja, ele não disse que não tem mais conversa agora é tudo é terra indígena tua casa é terra indígena o campo de futebol é terra indígena tua mãe é terra indígena ele não falou isso como alguns tentaram aplicar agora vai ser assim agora não sei o que não, ele simplesmente disse que vai haver demarcação vai haver discussão sobre demarcação vai haver discussão administrativa e até judicial sobre demarcação você pode entrar no debate para evitar que sua terra ou parte dela entre como área de demarcação portanto você perca a posse dela tudo isso vai continuar talvez acontecendo ele só estabeleceu entre outras coisas que um dos critérios para discutir essa possibilidade de demarcação que era a proposta de marco temporal não vai rolar então quanto a isso o julgamento por maioria foi bem claro e a tese do marco temporal perdeu mas a gente sabe que tem cara que não aceita perder o dinheiro não aceita perder o capital não aceita perder e a gente sabe que o agro principalmente o agro é pop no caso ele é pop pop plau clic clau ou seja a discussão veio à carga de novo na câmara dos deputados porque virou moda desde o ano passado a gente ter principalmente projetos de lei que são aprovados com grande votação com às vezes até quase unanimidade que simplesmente estão lá para contrariar o que o supremo acabou de dizer porque essa briga de politização entre o supremo governo PT não sei o que e o resto ela está gerando uma distorção tamanha que hoje em dia o cara vai ter no supremo como a última instância de controle da questão constitucional uma instância qualquer o cara pega assim ah o supremo decidiu é então eu vou propor uma lei contra vamos começar de novo quer dizer para esses caras é um eterno começar de novo tem revanche eterna tem revanche para sempre e é exatamente isso que aconteceu quando logo depois do julgamento estabelecido pelo STF o congresso já sacou da cartola um coelho já sacou da manga uma carta e trouxe para discussão a lei 14701 de 2023 que vai lidar com a questão da regulação e adivinha ela traz a previsão no seu artigo 4º do marco temporal como regra de estabelecimento de demarcações ou seja o que tinha acabado de ser discutido e de ser negado pelo menos isso negado no supremo então perderam no supremo a possibilidade de emplacar a tese do marco temporal e aí vem de novo via legislação afinal de contas vamos lá vamos de novo vamos lá até conseguir o que a gente quer porque não tem limite para as ambições dessa galera tá Gabriel mas pode assim o cara pegar e fazer uma lei de novo mas o supremo não disse que é inconstitucional bom poder tentar fazer pode aí a gente vai lidar com pelo menos duas instâncias de controle uma delas é a possibilidade do veto presidencial quando o presidente por algum motivo principalmente por inconstitucionalidade diz assim ó congresso vocês estão tentando fazer uma lei que não vai ser aplicada eu não vou sancionar eu não vou assinar isso aqui eu não assino embaixo é isso que um presidente faz quando ele veta uma lei mas é claro que em matéria de elaboração legislativa é o poder legislativo que tem a última palavra então se o presidente vetar o texto volta para o congresso para a análise da possibilidade inclusive da derrubada dos vetos e a lei então ao menos provisoriamente entra em vigor mas aí tem o outro controle que é o controle justamente judicial da possibilidade de barrar a aplicação da lei por ela ser entre outras coisas nesse caso aqui sem dúvida nenhuma é o núcleo da discussão inconstitucional foi exatamente o que aconteceu aliás se você quer lembrar um pouquinho refrescar a memória aprender sobre essa questão do veto e como é que isso funciona e como é que funciona a derrubada do veto desce um pouquinho na sua barra de rolagem aí vai até a parte número 59 de 19 de abril deste ano 2024 aliás 19 de abril é o dia do índio e também era o dia do aniversário da minha falecida querida avó Nair mas enfim no dia 19 de abril então desse ano saiu a parte 59 com o título vetado e aí eu explico para você como é que funciona essa questão do veto aí bem quanto a lei em questão quanto a lei que tentou ressuscitar a discussão que tinha acabado de morrer sobre o marco temporal já falei é a 14701 de 2023 o presidente Lula então vetou grande parte dos seus artigos mas na totalidade os vetos foram derrubados pelo congresso então em tese nós temos uma legislação que entrou em cena para tentar emplacar uma coisa que o próprio supremo tinha acabado de dizer pelo menos quanto a o marco temporal que não pode que era inconstitucional tá mas e aí o que está acontecendo então porque alguém periga dizer assim Gabriel mas então é barbada né é só você acionar o supremo para fazer cumprir o que foi estabelecido em decisão vinculante em recurso ordinário por eles mesmos e dizer que pelo menos a parte da lei que quer tentar enfiar o marco temporal ela não pode valer né tá mas o que o supremo anda fazendo nessa história foi suscitado no supremo obviamente a inconstitucionalidade da lei em questão o problema é que o supremo ao invés de pegar e dizer assim olha aqui o seguinte a parte do marco temporal vocês esquecem esquece porque a gente já decidiu não o supremo inventou uma lenga lenga o supremo inventou um blá 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 o supremo inventou uma coisa que parece bonitinha em tese olha nós vamos mediar aqui uma discussão mais aprofundada sobre esse tema as entidades que estão em disputa aqui no que diz respeito aos interesses vão poder participar os interessados vão ter voz e nós vamos fazer uma grande conciliação para determinar melhor como é que fica isso aqui mas gente pelo amor de deus a ideia de promover uma conciliação mediada a ideia de estudar uma decisão com base em um debate mais amplo ela pode ser muito bem vinda e muito bem intencionada em vários contextos agora no que diz respeito a isso é mais ou menos eu não gosto de colocar as coisas nesses termos mas é mais ou menos como quem diz o Supremo se amedrontou o Supremo deu para trás o Supremo já definiu uma questão pontual entre outras mas uma pelo menos que não tem mais conversa porque a discussão já foi feita no âmbito mais apropriado para isso um âmbito de plenário do STF julgando um recurso extraordinário que está lidando com uma questão de interpretação constitucional na veia é mais do que o papel do Supremo sendo cumprido e tendo sido cumprido porque decidiu alguma coisa sobre aquilo eu vou eu vou me valer aqui de uma matéria sobre isso que está no próprio site do governo na página da FUNAI gov.br e aí vocês encontram nos assuntos nas notícias sobre a discussão do marco temporal e está dizendo assim aqui a Fundação Nacional dos Povos Indígenas FUNAI já solicitou ao STF o reconhecimento da inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 14701 de 2023 que contraria o texto constitucional para a FUNAI tais dispositivos não apenas consolidam a violação dos direitos dos povos indígenas como também dificultam a implementação da política indigenista entre as disposições prejudiciais para a política indigenista em especial para a política territorial está a tese do marco temporal a vedação a revisão de limites de terras indígenas e a fragilização do direito de consulta aos povos indígenas além de questões procedimentais para a demarcação de terras então quer dizer você está atacando a parte que é flagrantemente inconstitucional da lei principalmente uma que já foi objeto de discussão pelo próprio Supremo e que o próprio Supremo já disse que não tem conversa só que para o próprio Supremo pelo visto tem conversa passado nem um ano da coisa tem conversa tem conversa e poderia ter conversa no bom sentido mas tem conversa no mau sentido porque quando os ministros pegam e dizem assim temos que fazer uma grande conciliação aqui para ver como é que isso aqui fica pelo amor de Deus quer dizer entre outros absurdos aqui o Supremo está se pautando por uma linha de raciocínio que é condizente com não os votos vencedores e o acórdão da maioria que definiu a questão você está indo para o lado do voto perdedor quer dizer teve uma votação sobre pelo menos uma das questões entre outras aqui que é bem claro a maioria de votos que estabeleceu um critério e você está se abraçando nos outros porque olha por exemplo o que dizia o ministro Nunes Marques na época de fazer a discussão sobre o marco temporal no recurso ordinário olha tem que considerar porque a questão é a segurança jurídica nacional e aí o ministro fala uma teoria assim que defende os limites das terras e um processo permanente de recuperação de posse em razão de um esbulho ancestral naturalmente abre espaço para conflitos de toda a ordem sem que haja horizonte de pacificação sim mas que conflito é esse cara é um conflito entre quem está confiando na justiça para a determinação e nos órgãos públicos também executivos e legislativos para a determinação se há ou não há direito seu sobre a terra e quem não está confiando na justiça porque é quem está causando as mortes as ameaças os esbulhos as confusões as literalmente mortes olha o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul lá em razão da questão da terra dos Guarani e Cariová olha o que está acontecendo agora nesse momento então quer dizer ah não você tem que cuidar para pacificar sim tem que pacificar quer dizer um lado tem que aceitar uma decisão que perdeu porque se ganhasse no Supremo a tese da porra do marco temporal eu duvido que ia estar havendo essa confusão partindo do outro lado num grau que está num tamanho que está numa marcificação que está com investimento com grana por trás que está eu duvido eu duvido então quer dizer tem que manter a segurança jurídica sim a segurança jurídica ministro e deputados e porra toda que estão me ouvindo se eventualmente estiverem a segurança jurídica é uma decisão do STF tem que ser cumprida é o próprio STF que está dizendo que uma decisão do STF nós vamos debater parabéns parabéns ministros vocês entraram no jogo vocês entraram de cabeça mergulharam retinho na piscina dos caras que inclusive não reconhecem a autoridade de vocês na maioria das coisas nos últimos seis anos aqui no Brasil que virou moda isso virou moda tentar humilhar o STF virou moda tentar passar por cima do STF virou moda dizer que não vai cumprir decisão do STF virou moda xingar ministro do STF e aí e aí que agora que sai uma lei que é flagrantemente inconstitucional em vários pontos e escancaradamente ela é feita para ser uma afronta inconstitucional em um deles aí os ministros dizem assim nós temos que pegar as partes interessadas de fazer audiências e fazer aqui rodadas de conversa porque nós temos que definir como é que fica isso daí antes antes fosse ministros que vocês decidissem então pela constitucionalidade do marco temporal e aí a gente vai para o pau a gente vai para a justiça a gente vai para a rua a gente vai para a discussão sobre como é que vai ficar a questão e quais as populações merecem ou não merecem agora o cara dizer que tem que barrar consulta de populações indígenas quanto a esse tipo de assunto pelo amor de Deus o cara dizer que tem que ver como é que fica a questão do marco temporal no momento em que já foi decidido que não pelo amor de Deus por mais que não seja uma intenção obviamente não é uma intenção declarada isso aqui parece uma tentativa desesperada de contentar o outro lado que tem muito poder de chiar muito poder de incomodar muito poder de botar dinheiro e muito poder de dar tiro o presidente da corte o ministro Luiz Roberto Barroso em declaração recente ele diz assim não porque a conciliação é sempre melhor que conflito abre aspas para ele no noticiário que saiu em vários veículos embora caiba ao supremo a interpretação final da constituição considero institucionalmente desejável encontrar solução que consiga harmonizar diferentes visões afirmou o ministro caralho pelo amor de Deus cara é óbvio ministro que eu concordo com o senhor em larga escala e em tese conciliar é melhor abrir a discussão o STF tem feito isso quanto a muitos assuntos faz aquelas audiências públicas para a gente ouvir interessados para ouvir especialistas para cercar a decisão de maior rigor e maior controle eu não sou contra isso ministro é claro que não é claro que isso é importante em muitos em múltiplos contextos agora aqui o que ninguém está engolindo o que todo mundo está percebendo é que você pegou uma lei que vai frontalmente tentar cutucar tentar provocar a autoridade do próprio tribunal e do governo e ao invés de tratar ela como tal vocês estão tratando ela como é vamos ver se não dá para debater isso aqui vamos fazer uma conciliação gente os dois lados não estão imbuídos da mesma índole um lado só quer ver reconhecido o seu direito que já está bastante vilipendiado e aliás já tem no reconhecimento que a gente tem por normal já é bem menor do que deveria isso aí já está meio que águas passadas agora o outro lado está simplesmente tentando emplacar o negócio que não conseguiu emplacar pelas vias naturais e quem está colaborando com isso dessa vez é o próprio supremo porra antes de julgar o recurso extraordinário antes de determinar a questão você faz a audiência pública você faz a conciliação e aliás eu acho bastante saudável que isso aconteça em muitos casos que você bem entender agora depois quando você está discutindo uma lei que veio para afrontar a lei veio te afrontar meu amigo e você está dizendo é temos que ouvir os dois lados você já ouviu os dois lados você já decidiu pelo menos quanto a uma coisa como é que pode ó eu vou pegar uma notícia aqui agora da Zero Hora de Porto Alegre em homenagem a medalhista de prata no surf feminino Tatiana Weston Webb a gaúcha havaiana nascida no hospital Mãe de Deus ali na Avenida José de Alencar em Porto Alegre e o fato dela ter passado 99,8% do seu tempo de vida fora do Brasil é um mero detalhe é Brasil sim então vamos de Zero Hora aqui em reportagem que saiu agora na última terça-feira no dia 6 agora do 8 e está dizendo assim a PIB avalia deixar comissão do STF para conciliação sobre marco temporal cara a articulação dos povos indígenas a PIB é uma organização seríssima dedicadíssima forte necessária já foi apoiada pelo Vira Casacas e por mim Gabriel pessoa física com contribuição em dinheiro principalmente quando tinha que manter as pessoas naquele acampamento provisório que estava em Brasília para ajudar a discutir para ajudar a fazer pressão quanto a decisão do marco temporal ainda no meio da pandemia ainda no meio da pandemia então uma organização como essa diz que vai se retirar de um debate como esse não vai dizer que é por medo que é por descompromisso não é porque está se notando que é uma coisa que é infrutífera eu vou com o texto aqui a posição da entidade foi manifestada na segunda-feira dia 5 durante a primeira audiência convocada pelo ministro Gilmar Mendes para discutir a questão no entendimento da APIB uma das maiores entidades que representam os povos indígenas no Brasil os seus direitos são inegociáveis e não há paridade no debate isso aqui é fundamental de se dizer isso aqui não há paridade no debate você está criando um debate para tentar fomentar uma revanche de várias das teses e ideias e políticas que já foram rechaçadas e que inclusive elas servem para um segundo round de discussão que não deveria existir no que diz respeito a sua aplicação e serve para amenizar a falta de solução que vai se dar para essa questão que já é crônica é claro que tem um grande problema aí se as associações e organizações de defesa dos direitos indígenas se retirarem da discussão que aí vai virar basicamente um VO vai virar um palco aberto para que a gente siga amenizando teses que já foram rechaçadas ou que servem para simplesmente sufocar ainda mais a possibilidade de luta pelas demarcações e elas vão ficar sozinhas vai ser uma discussão vai ser um grande debate unitário onde um monte de coisa que já foi vencida e ou que é assumidamente anti-direito indígena vai acabar se estabelecendo não preciso dizer que essa condução aí é uma tentativa de aceno é uma tentativa de você dizer olha congresso vamos debater então vamos parar com essa briga assim faz o seguinte me dá essa tua leizinha aqui em grandissíssima parte inconstitucional e eu não vou jogá-la no lixo de antemão nós vamos falar um pouquinho sobre ela vamos debater quem sabe eu olhe com novos olhos quem sabe a gente conserta algumas coisinhas aqui e tudo mais para quem fica falando que o Supremo bom eu não vou nem entrar naqueles papo furado o Supremo é comunismo o não sei o que o lulismo não sei o que para quem fica falando isso e para quem inclusive fica dizendo que o Supremo manda o Supremo legisla o Supremo governa o Supremo executa o Supremo faz isso e aquilo bom o Supremo simplesmente aceitou uma pauta completamente podre do Legislativo e foi por uma mesa quase que inédita de discussão sobre uma coisa que inclusive já estava decidida este é o grande resumo da ópera entre outras várias reuniões e plenárias que já estão marcadas e nós vamos obviamente seguir acompanhando esse caso mas você já tem um belo resumo de o que está acontecendo e por que diabos querem atrapalhar o nosso entretenimento com essas notícias sobre entre outras coisas mesa e debate e plenária e assembleia e reunião estranhíssimas de negociação sobre alguns pontos inclusive que não deveriam estar nem em mínimo papo de cafezinho com o STF deu para sacar? deu para pescar? então vamos lá a gente vai obviamente falar disso mais vezes e eu falo isso num tom bastante triste e infeliz eu queria ter parado de falar pelo menos de algumas coisas sobre esse assunto em setembro do ano passado quando ao menos parecia que uma das questões já estava morta e enterrada mas pelo visto é tipo Jason o bagulho volta e volta e volta e volta e quanto a isso o pouco que você pode fazer entre outras coisas começa por ficar informado 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 e informado e esta é a função do A Parte que se encerra aqui Sextou Brasil volta de férias todo o gás aí vontade de comer a bola joga para mim certo? beleza? até a próxima então e fique aí com os nossos conteúdos e com as outras colunas do Vira Casacas que sexta-feira invadem o seu dial que sexta-feira